Agora é a hora do esporte aqui no Fala Brasil com a Milena Ciribelli. Foi uma rodada do Brasileirão de muitos gols, né Milena? Bom dia. Mariana, de gols e golaços, hein? Bom dia pra você, Edu. Bom dia a todos. Pois é, ao todo foram 14 gols em 4 jogos. A partida mais emocionante aconteceu no Maracanã, onde Fluminense e Corinthians empataram. Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians com esse golaço por cobertura. Lima empatou para o Fluminense. Só que Yuri Alberto marcou de novo. O árbitro viu uma falta de Marlon sobre Juan dentro da área. Pénalty. Fábio Santos cobrou e fez 3 a 1. No segundo tempo, Lima diminuiu com esse golaço. E John Arias empatou já no fim do jogo. Fluminense 3, Corinthians também 3. É, jogo eletrizante. Em Minas, a noite foi de estreia. Tite começou a passagem pelo Flamengo com uma vitória sobre o Cruzeiro. Sobrou nos pés de Ayrton Lucas. O lateral teve tranquilidade para abrir o placar para o Flamengo. Pedro, cobrando o pênalti, fez mais um. Final, Cruzeiro 0, Flamengo 2. Houve protestos da torcida cruzeirense. Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do clube, pediu apoio nesse momento delicado. Nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que, da maneira que está se comportando, não nos ajuda em absolutamente nada. E o Palmeiras, hein, perdeu mais uma, dessa vez para o Atlético Mineiro em casa. Agora a vaga direta a Libertadores do Ano começa a ficar ameaçada. O Galo fez o primeiro nesse chute de Hulk. O Paulinho foi lançado no contra-ataque e fechou o placar. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. No final, os torcedores vaiaram o time, mesmo com o hino do Verdão no último volume. O Santos também perdeu jogando em casa e não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Eduardo Sacha, que já foi jogador do Santos, abriu o placar para o Bragantino. Sacha também fez o segundo na cobrança de pênalti. O terceiro do Bragantino saiu dos pés de Eric Ramírez. O Peixe diminuiu com esse gol contra de Léo Ortiz. Final, Santos 1, Bragantino 3. Bom, agora esse QR Code aí no canto da tela te leva direto para o r7.com. Além do meu blog, você pode acompanhar também outras notícias do esporte. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.